É uma mensagem de amanhã, irmão. Tá gravando? Tá gravando, tá. O Pepe, chegando lá, ele vai ter que dar um presente pro caçula lá da família, certo? Caçula. Isso, porque vai ser o aniversário dele. Mas deixa eu te falar, quantas vezes ele não me deu presente? Chiquelle, você sabe o que fazer, né? Pega o presente que eu acabei de dar pra ele. Quantas vezes? Eu pedi. Filma aqui, ó! Quantas vezes eu pedi pra ele correr comigo? Cara de choro, Dedé. Cara de choro. Cara de choro. Quantas vezes eu pedi pra ele correr comigo? Ele nunca. Ele nunca correu comigo. Choco. Não, baixinho. Eu quis pedalar com ele. Ele nunca quis pedalar com ele. Eu quis nadar com ele. Não, canta não. Ele nunca quis nadar. Mas Pepe. Pepe, meu querido Pepe. Só tem uma coisa a dizer aqui. Pepe é chato, Pepe é legal, Pepe é legal. Deixa o dedé, deixa o dedé, deixa o dedé. Astrália já foi fegue. Astrália já foi fegue. Eu quero dizer Pepe, astrália nunca mais. Astrália nunca mais. Você sempre estará no meu coração como irmão. Não, não estará mais... Onde a vida que você teve teve de ter, né? Oh, Pepe é melhor que você... 100 segundos, 100 segundos. Não parece que eu... Não, não, não. Não, não, não. Não, não.